Na virada do século, alvorada voraz, nos aguardam exércitos que nos guardam da paz. A face do mal, um grito de horror, um fato normal, um êxtase de dor e um medo de tudo. Medo do nada, medo da vida, assim engatilhada, fadas e forças forjam as armações. Fadas e jogos, armas de fogo, corte exposto em seu rosto, amor. E eu, nesse mundo assim, vendo esse filme passar, assistindo ao fim, vendo o meu tempo passar. Apocalipticamente, como um clipe de ação, um clique seco, um revólver, aponta em meu coração. O caso o Sudão, Malu, Filalau, Barbalho, Sarney, ninguém paga o jornal e a propaganda. Pois nesse país é o dinheiro quem manda. Juram e não torturam ninguém. 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 Passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar